Bom, pelo ótimo serviço que eles fizeram no dia 4, quando, num acidente de trânsito, eles socorreram um bebê que estava preocupado que havia um traumatismo crâniano, e também a mãe da avó do bebê que estava presa nas ferragens. E, infelizmente, um acidente que havia uma pessoa embriagada que causou, mas, no fim, deu tudo certo graças aos dois que atenderam rapidamente esse acidente, socorreram a mãe, socorreram a criança, fizeram as coisas tudo certinho. E é por isso daí que o voto de congratulações, né, para os dois. Parabéns a vocês, viu, Jéssica e Maelson. Boa noite a todos. Sentimento de dever cumprido, uma satisfação muito grande. Em todo momento ali do acidente, a mãe da criança estava muito nervosa, demonstrava muito nervosismo, e até não conseguia raciocinar. Ajudamos aí no deslocamento da criança até o pronto-socorro, acalmando todo o tempo a mãe, passando notícias da mãe dela, que estava presa nas ferragens. E, graças à rapidez, à eficiência do deslocamento, a criança foi salva e a mãe ficou muito grata. Hoje tenho uma amizade com a mãe da criança, Camila, ficamos amigas. E ela ficou muito grata pelo trabalho e agradeceu muito todo o apoio e suporte que nós demos a ela. Boa noite a todos os vereadores. Referente ao acidente, estávamos em patrulhamento pela área central da cidade, quando deparamos com um acidente de trânsito, ali pela São Lourenço, a 15 de novembro, e de imediato ali chamou nossa atenção, porque foi um acidente muito feio. Rapidamente encostamos com a viatura no local, onde visualizamos um indivíduo preso na ferragem, e uma senhora também presa às ferragens do veículo. E no colo de uma outra mulher, um neném rencê-nascido com um inchaço muito grande na cabeça e um corte também. De imediato, pegamos essa criança e a mãe dele e deslocamos ao PS, onde os médicos atenderam a criança e, graças a Deus, ela foi salva. Boa noite a todos os vereadores, boa noite a todos os presentes. Eu sou a Camila, eu sofri um acidente, um acidente daqui de novembro para São Lourenço, no último dia 5. Foi um acidente muito grave, uma forma bem violenta. Um rapaz ultrapassou o sinal vermelho, embriagado, em alta velocidade, e atingiu em cheio o carro que eu estava dirigindo, a minha mãe e meu filho de apenas um ano. Foi tudo muito rápido e, em questão de menos de cinco minutos, a viatura da PM chegou, em que estava a Jéssica e uma Elson, e muito rapidamente, muito mesmo, eles me levaram com meu filho para um atendimento super urgente, devido a tudo o que aconteceu. Eu estava muito nervosa, né? Minha mãe ainda estava presa dentro do carro, muita gente em volta. Teve gente que tentou me tirar de lá, me dar água com açúcar, queriam me levar para outro lugar. E o Maelson cercou o local, pediu para que todos saíssem. A Jéssica o tempo inteiro comigo, o tempo inteiro, até o fim, até altas horas da manhã, conversando, foi ela que me acalmou. Foram eles dois quem acalmaram o meu filho, que chorava muito. O Maelson mostrava a viatura para ele, ligou a Luizinha para ele se distrair. E eles, que além de estar fazendo um excelente trabalho, de executar com louvor a profissão deles, no exercício da profissão deles, ainda me ajudaram num momento tão difícil, tão doloroso, e que com toda certeza fez toda a diferença. Eu mantenho um contato com a Jéssica, a gente sempre se fala pelo WhatsApp, ela pergunta como é que a gente está, como está sendo a recuperação. Eu posso dizer que esse acidente me trouxe muitas coisas ruins, prejuízos financeiros, muitas dores, minha mãe está com dor da camada, mas que eu ganhei uma amiga, então eu quero parabenizar o trabalho da Jéssica, do Maelson, pedir para que Deus abençoe e que eles continuem sendo esse exemplo de polícia. Eu escuto muita gente falar mal, às vezes, da polícia, que a polícia fez isso, que a polícia fez aquilo, e quando tem que falar bem, a gente tem que falar bem, porque são profissionais que merecem todo o reconhecimento do mundo. Obrigada, Jéssica, obrigada, Maelson, que Deus abençoe vocês. Um beijo.